O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Sendo assim, é correto afirmar que considera-se trânsito à utilização das vias exclusivamente, por pessoas e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito à utilização das vias por pessoas, veículos e, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.